Antes mesmo das 7 da manhã, com as lojas ainda fechadas, os ambulantes tomavam conta da Avenida Contorno na região da 44 e não havia nenhuma fiscalização. A partir de agora, aqui na capital já está valendo o último decreto publicado pela Prefeitura de Goiânia. Aqui na região da 44, as lojas vão poder funcionar das 7 da manhã às 3 da tarde, de quarta a sábado. A gente está aí de braços abertos para poder contribuir com esses protocolos, nós entendemos a necessidade, nós entendemos que é possível a atividade econômica em funcionamento e também mantendo os protocolos. É isso que a Air 44 vai fazer. Na região da 44, uma alternativa que tem dado certo é a venda online. Os lojistas já entenderam que os consumidores estão comprando através das redes sociais e de aplicativos de mensagens. Daiane é assessora de venda de compradores de outros estados. Ela organiza tudo por aqui e manda para fora. A gente tem grupos de vendas, a gente vai divulgando entre os amigos e entre os clientes que já compram. Um vai indicando o outro, né, porque é um serviço um pouco complicado por questão de golpe. Então o cliente só entra se ele conhecer o serviço, por questão de segurança, porque tem que depositar o dinheiro na minha conta, para eu ir no estabelecimento e comprar a mercadoria e mandar para ele. Até agora, mais de 2.600 pessoas já morreram por complicações provocadas pela Covid-19 em Goiânia. A prefeitura estabeleceu um novo decreto para evitar aglomerações e reduzir os casos de contaminação. De acordo com o documento, bares e restaurantes podem funcionar somente até às 10 da noite, sem apresentação de artistas ou qualquer outro tipo de sonorização. Festas de casamentos, formaturas e outros eventos fechados estão proibidos. Escolas só podem funcionar com 30% da capacidade. Na prefeitura, 50% dos servidores vão trabalhar de forma remota e 50% presencial, alternando a cada 14 dias. Além das escolas, as academias, os salões de beleza e as igrejas também só poderão funcionar com 30% da capacidade. Diante das incertezas e do momento complicado, o jeito é se adaptar. O ideal é que cada setor busque saídas, sempre cumprindo os protocolos de segurança e distanciamento, para que as atividades não sejam ainda mais impactadas. Nós precisamos da sobrevivência econômica e também sobrevivência à vida, aos protocolos sanitários. E é isso que nós estamos fazendo, seguindo as regras. E eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir sair fortalecido desse momento. E eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir sair fortalecido.